No céu não há nenhum desgosto, cansaço, tristeza, nem dor. Nenhum coração quebrantado, nem lindo senão de louvor. As nuvens que aqui são escuras, não mais haverão de existir. Lá tudo será alegria, sem nunca o suspiro se ouvir. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa e eternal. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Na pátria que Deus nos prepara, de graça teremos um lar. As festes serão sempre novas, não hão de rasgar nem manchar. Lá não haverá fome ou sede, nem quem vem a esmola pedir. Pois Deus suas vastas riquezas aos santos irá repartir. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Amém. Lá não haverá dor ou pranto, nem morte veremos jamais. Lá não, mas nos separaremos, não mais se ouvirão tristes as. Os salvos serão sempre jovens, pois Cristo os transformará. E não abrir e fechar olhos, como Ele mortais nos fará. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa e eternal. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal.